Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje é muito especial Acabou de entrar no Instagram sozinho Tá? Vamos começando já bem o vídeo Bom, então hoje estou aqui para gravar um vídeo diferente Não é? Um vídeo que muita gente tinha pedido para eu fazer E eu decidi então Porque estava na altura de fazer Bom, hoje eu vou gravar aqui um Isaura Responde É verdade, eu vou gravar um Isaura Responde Bom, para quem não sabe o que é o Isaura Responde É um vídeo onde eu vou responder Perguntas que vocês me mandam É isso Bom, então eu pedi para vocês me enviarem perguntas Pelo Instagram, na minha página de Instagram Para quem não segue a Isaura.oficial Tá? Sigam lá porque Assim vão ficar atualizados a 100% No que é que se passa, não é? As fotografias que eu ponho, quando é que vai sair um vídeo Lá eu ponho várias coisas Acho que é assim a rede social que eu uso mais É mesmo o Instagram Bom, então eu pedi para vocês me deixarem perguntas Muito obrigada para quem deixou perguntas Muito obrigada mesmo Um beijo para todos vocês Muito obrigada para quem me enviou perguntas E é isso Hoje eu vou estar aqui para responder as vossas perguntas E é isso Sem mais demoras Vamos lá Bom, vai ser um vídeo mais descontraído, não é? Assim para relaxarmos Para estarmos mais relaxados E vou começar então A responder às perguntas E se eu vi que este vídeo Pronto Faz assim algum sucesso Se sim, como vocês me mandaram as perguntas Eu depois vou gravar mais para a frente E já respondo Hashtag 2 Já respondo Hashtag 3 E vai ser talvez um novo quadro aqui no canal Bom, vamos começar Eu pedi para vocês deixarem as perguntas Nesta fotografia aqui De mim vestida de gato No ar E Alguns de vocês deixaram Por isso, muito obrigada mais uma vez Bom, começando então Vamos começar com a primeira pergunta Achas Ah Uma pergunta de Miraculous Ó para começar, né? Vocês sabem Eu adoro Miraculous A Bud Noir Um beijo para ti Perguntou Achas que a Queen Bee Poderia dar um beijo de Hollywood No gatinho Que é no gato no ar? Bom, olha Segundo os episódios Que já Agora vai conter spoiler aqui Portanto Quem não quiser spoiler Na série Pode passar um pouco para a frente Segundo o último episódio Que surgiu até agora Que foi o Zombiçu Nós vimos que a Chloe E o gato no ar Andaram ali aos beijinhos, não é? Mas Foi uma coisa diferente, não é? Eu gostei muito desse episódio O Zombiçu Acho que foi Destes últimos episódios Destes últimos episódios Foi um dos meus preferidos Mas assim A Queen Bee O gato no ar Assim Eu não sei Eu não shippo muito Não é um shippo que eu apoio muito Porque assim Eu não gosto muito da Chloe Apesar dela agora estar a ficar melhor, não é? Mas Não sei Acho que ia ser engraçado ver Porque acho que ia dar assim Um Não sei como é que eu ia dizer Uma surpresa à série Não sei Mas acho que ia ser engraçado ver Apesar que eu preferi Que fosse com a Ladybug Acho que ia ser engraçado Bom AliceFM Quem será, não é? Quem será a AliceFM? Eu não sei quem será Quais são as tuas dicas Para ter boas notas? Bom Então eu já gravei um vídeo Aqui no canal A falar mais ou menos Sobre dicas assim Vai estar aqui a passar nos cards E vai estar no final do vídeo Foi de matemática esse vídeo E eu estou a pensar em gravar mais Com mais dicas Por isso eu não vou dar aqui Muito spoiler Mas eu já gravei um vídeo Falar sobre isto Sobre estudos De matemática E vou gravar mais para a frente Por isso Agora não vou dizer aqui nada Só vou dizer que vou gravar mais vídeos A dar dicas Sou a bebê oficial Um beijo para ti Qual é o teu sonho? Assim Eu tenho vários sonhos Acho que toda a gente tem vários sonhos Mas assim Um dos meus sonhos É por exemplo Viajar por todo o lado Eu sempre Ai meu Deus Um dos sonhos que eu tenho É ir a muitos lugares Por exemplo Na minha vida toda Tenho assim Muitos sítios Onde eu quero ir Tipo uma lista de sítios Onde eu quero ir Durante a minha vida Eu já fui a Paris Mas eu não me lembro de quase nada Lembro-me de algumas coisas Mas muito por alto E sim Eu era muito pequenina Não aproveitei muito a viagem Se fosse agora Eu ia aproveitar muito mais Eu queria ir a Paris outra vez Obviamente Quero muito ir a Itália Quero muito ir a Itália Ir a Itália Sempre foi assim Um sonho meu Quero muito ir lá Talvez Daqui a uns anos Não sei Quero muito ir ao Coliseu de Roma Quero muito ir a Roma Quero ir a Itália Especialmente a Roma Porque assim Eu gosto muito de história Para quem sabe História é a minha escolha preferida E eu gosto muito daquela parte Dos romanos Sim, essas coisas Quero muito ir a Roma Bom Também Quero muito ir A Tóquio Tóquio também era Não era assim tanto Mas agora Está começando a ser uma cidade Que eu quero visitar também Japão não é Mas Tóquio Quero ir Outro sonho meu Que eu quero muito ver o Everest O monte do Everest Vocês sabem Qual é o monte Durante Eu quero muito ver o Everest Não é agora Mas talvez mais para a frente Eu quero muito ver Não é Subir o Everest Mas muito ver o Everest ao vivo Assim Quero muito viajar Também para os Estados Unidos Para visitar Nova Iorque Ver o Estado da Liberdade Acho que esse é o meu sonho Viajar por muitos lugares E Outro sonho meu também é Deixar a minha marca Aqui no mundo Ajudar as pessoas Acho que Isso é importante Ajudarmos as pessoas Ajudarmos o próprio planeta É essas coisas O Covil da Gateira Quais são os teus livros preferidos E porquê Bom Antes eu não lia muito Agora que eu comecei a ler mais Porque Comecei a Gostar mais de ler E assim Agora estou A ler muitos livros Antes Eu sou a 8 ou a 80 Então agora Eu ultimamente Neste espaço Sei lá Dois meses Já li três livros Quer dizer Não acabei de ler um ainda E assim Dos livros todos Que eu já li Eu acho que O meu preferido Foi mesmo a Coraline É verdade A Coraline Aquele filme Que muita gente deve conhecer Eu já vi o filme Não é? E adoro Mas eu decidi ler o livro E gostei muito Acho que É tipo Terror Mas Eu gosto destes livros assim Eu gostei muito A Coraline Porque é assim Um livro que Para além de Ter ali Girl Power Não é? Que é uma coisa que eu apoio muito A personagem principal Ser uma menina Não é? E uma menina forte Ainda por cima Gostei muito Daquela parte do mistério Gosto de livros assim Outros livros que eu gosto muito também São livros de uma aventura Da coleção Uma Aventura Que é uma coleção portuguesa Eu gosto muito Assim Aventuras têm assim A ver um pouco com terror Mas também é muito suspense E agora estou a ler um livro Que é o Marla e eu Não é? Que muita gente É que conhecei também Estou a lê-lo Estou a adorar E assim Acho que são esses livros Assim De aventura Mas também estou gostando muito Do Marla e eu Bom Pode Com o Vila Gateira Podes dar recomendações De coisas para fazer nas férias? Olha Assim Nas férias Eu nunca costumo ir assim A lado nenhum Vamos de vez em quando Mas eu costumo ficar em casa O que eu acho que é muito divertido também E assim O que é que eu faço nas férias? Acho que aproveitar Ler Ler é muito bom Outra coisa Outra coisa que eu gosto muito Fazer É jogar Sims É uma espécie de vício Eu gosto muito De jogar Sims Fazer tipo maratonas Jogar a tarde toda Não fazer sempre Porque isso também faz mal Mas por exemplo Um dia por semana Ou um dia De quinta e quinta dias Passar a tarde toda A jogar Sims Eu gosto muito de jogar Sims Sims 3 Sims 3 para mim É o melhor jogo de sempre E assim Acho que estar com os amigos Também é uma coisa muito boa Para estar Para fazer nas férias Assim Ir a casa uns dos outros Eu costumo fazer isso também Acho bem divertido Mas acho que aproveitar O tempo ao máximo Para fazer as coisas Que nós gostamos Coisas que nós dizemos Ah tenho que fazer isto Mas depois nunca chegamos a fazer Sei lá Pintar um quadro Fazer uma prenda Para alguém Não sei Assim essas coisas Giovana Costa Um grande beijo para ti Para qual lugar sonha a viajar? Bom eu já disse ainda agora E eu acho que de momento Onde eu queria ir agora Se fosse agora Neste momento Era ir Ou a Paris outra vez Ou a Roma Tá Paris porque eu não aproveitei muito Porque eu era muito pequenina Eu lembro que fomos ao Louvre Fomos ver a Mona Lisa Fomos ver a Torre Eiffel Fomos a vários sítios Mas eu não estava ali A aproveitar muito Por isso eu gostava muito Ainda por cima Eu estava com a Ladybug Não é Tenho assim uma lista De sítios em Paris Para visitar Mas também gostava muito E ir a Roma Como eu já disse E para terminar Aqui o nosso Isara responde De hoje Marcia Rosa 28 Um grande beijo para ti Ela perguntou Quantos animais de estimação Já tiveste? Qual é o teu preferido? Boa sorte E espero que tenhas Muito futuro no canal Obrigada Obrigada Estas mensagens Que vocês me dizem Dão muito apoio Segue a estas mensagens Que eu tenho força Para continuar A fazer aqui o vídeo Muito obrigada Marcia Rosa 28 Bom Então assim Quantos animais de estimação Já tiveste? Olha Eu já tive muitos Eu tive um cão Chamado Companhia Ele infelizmente Já não está aqui Entre nós Apesar de não me lembrar Muito dele Eu lembro que Ele era muito fofinho Ele era um Vizla Eu tive ele Depois Acho que esse foi O único animal de estimação Assim mesmo Grande Que eu tive Depois entretanto Eu já tive vários hamsters É verdade O Zezé Como vocês conhecem Infelizmente O Zezé Também já não está entre nós Eu sei Não vos tinha dito aqui Ainda Porque Porta Acho que não era Uma coisa engraçada De dizer Mas Ele continua a viver Aqui no meu coração Eu tive outros hamsters Também Tive 3 hamsters Tive o Zezé Agora no momento Tenho a Conchita Agora no momento não Já tenho há 4 anos A Conchita E assim Tive vários animais de estimação Gatos Mas acho que assim Não dá para escolher Qual foi o que gostei mais de ter Porque são animais Não é Não dá para escolher O nosso preferido Mas assim Gosto muito de animais Eu não sei explicar É isso Gosto muito de animais No geral Gostei de todos Os meus favoritos Foram de todos E é isso Então pessoal Foi este o meu vídeo Espero que perca Calma Assim Então pessoal Foi este o meu O Isaura Responde Espero que tenham gostado Não esqueçam de deixar A voz de estar em baixo Se inscreverem no canal Porque nós estamos quase Entre as pessoas A chegar aos 300 inscritos Eu ficava tão Mas tão feliz Se ainda a chegar A chegar aos 300 inscritos Antes dos meus anos Ficava tão feliz Porque eu não sabe Eu faço ano Dia 28 de maio Não falta muito E assim Se eu chegar aos 300 inscritos Antes dos meus anos Isso é uma grande prenda Mas pronto Não se esqueçam também De seguir no Instagram Para se quiserem Participar no Isaura Responde Com as vossas perguntas Brevemente eu vou gravar mais Muito obrigada Mais uma vez A quem me mandou as perguntas E um beijo E tchau